Boa noite. Boa noite. O senhor é? Cláudio Mota, sou químico. Químico? Isso. Tá sentindo a química entre a gente? Sim, com certeza. Ih, que sexualzão. Gostei. Casado? Sim. Quantos anos? Trinta e quatro, eu acho. Tô sentindo uma lágrima escorrer bem devagarzinho aqui, doutor. O silêncio também é importante. Sim, sim. Num mundo tão corrido, né? É verdade, é verdade. O mundo tá o quê? Tá corrido. Corrido, exatamente. Tá corrido. O senhor é químico, correto? Então me explique por que eu preciso acreditar em bolinhas invisíveis que se juntam, mas não posso levar a astrologia à série, doutor. Eu não acredito muito em astrologia, mas acredito em astronomia. Eu não acredito em química. Como é que você pode provar que o átomo não existe? Você não consegue ver, porque eles são muito pequenos. Mas a gente sabe que eles existem. Eu me sinto assim, sabia? Ai, é pequeno não existe? Poxa, eu tô aqui, galerão. Qual é a fórmula do sucesso? Do sucesso? Pô, é você que deve saber. Você que tem sucesso. Me elogiou, gostei. Eu não sei. A fórmula do sucesso é trabalhar com quem gosta. Trabalhar com o quê? Com o que a gente gosta. E trabalhar com quem gosta é muito importante. É uma bênção. Trabalhar com quem gosta é importante. É uma? É uma bênção. Porque o mundo tá? Corrido. O senhor lida bem com pressão? Trabalho com muita pressão. Ih, que isso, hein? Gostei. Botar pressão é importante. Com certeza. É uma? É uma, é importante. Não, é uma importante, não. É uma bênção. Isso! É uma bênção. O que você usa química na vida? Além dessa relação gostosa que a gente tá aqui. Usa pra tudo, né? Pra fazer show aqui mesmo, você tem muita química. Tá me dando de ombros? Não, não. O que é isso? Não, não. Dar de ombros é? É uma bênção? Você acha? Acho que não. Já assistiu Breaking Bad? Breaking Bad? Não. Não conheço. Ai, você trocou uma pergunta minha aqui. Não conheço, não. Obviamente, o senhor não vai ficar, o senhor não é traficante, mas o senhor sabe fazer uma droga boa pra eu? Poderia fazer, com certeza. Mas eu não faço isso. Eu ximentei, pra mim, tô normal. É, então... Fazer drogas é uma? É uma coisa errada. Não. Aí não é uma bênção. Não, não, é uma? Pensamos, não. Isso! O senhor só usa banheiro químico? Eu uso banheiro químico quando tem. Eu tô apertado, aí vai em qualquer lugar. Qualquer lugar, mija aí. Agora aqui, não. O pênis é? O pênis é o órgão reprodutor masculino. Como é que reproduz? Como é que usa? Podemos dizer, assim, uma ligação covalente entre o pênis e a vagina. O cara é químico, do nada, tá falando. O pênis e a vagina. Tem que fazer... Se vocês usam sempre, por que a tabela é periódica? Porque ela se repete, né? Os elementos vão se repetindo. As propriedades dos elementos se repetem. Lite, sódio, potássio, rubídeo, césio e frão. Isso. Berílio, sódio, magnésio, estrão, subário e rádio. Isso. Tem o cálcio. Eu acho que você não falou o cálcio. Falei. É que na hora que você ouviu, já tinha saído. Eu gosto do senhor pra caraca. Eu vou fazer um amorzinho na minha vida. Só um... Primeira vez que eu gosto de um químico, sabia? É mesmo? É. E o que você tá achando? Uma bênção. Tô tentando te ver dançar. Eu gosto desse sorriso. Olha, agora se você gostar de alguma pergunta, dá uma gargalhadona, faz... Tá bom. Teste surpresa. Qual o nome do cobre da tabela periódica? É C.U. Falando de cu no meu programa, doutor. Falando de cu aqui no meu programa. É. Ó, se você gostar, aquela gargalhadona exagerada. Tá bom. Abrindo os braços pra trás. Ha, 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 ha. A composição d'água fofoqueira é H2O. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Quais as abreviaturas de xenônio, rênio e cálcio? X, E, R, E, C, A. Falou xereca, hein? Falou xereca, hein? Nem percebi. Falou xereca, que xereca na boca que não nada, hein, doutor? E alguém já mandou o Tomar no Cúrio? Ha, ha, ha. Gostei muito. Não sei se é verdadeira. Não, mas a história é verdadeira. Aquelas pessoas já existiram. É a história do Marcos Frota com a Karina Dick, não. Ha, ha, ha. É sério. Ah, então tá bom. Fiz uma ligação química pros meus amigos, desmarcando o encontro. Mesmo assim, eles disseram que iam. O senhor gostou da história só de ouvir? Ha, 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 ha. Adorei. Sabe imitar o Silvio Santos? Não. Não sou muito bom pra imitar, não. Ótimo. Era o que eu queria. Então o senhor faz assim, ó. Ba, oi, oi, ba, oi, ba, oi, ba, oi, tá? Se alguém piscar pra você, por que tá te dando mol? Ha, ha, ha. Aô. Um mineral que canta e é apaixonado pelo Faustão é uma Selenia Gomes? Aô. O elemento mais engraçado da tabela periódica é o gás hélio da La Penha? Aô. Você já viu o Instênio Garcia, nu e cru? Não, essa eu não vi, não. É verdade que na tabela periódica a comunicação parou na rádio? E se tiver dúvida, é dúvidas, mico, oi. Dúvidas me fazem angústiais, dúvidas me corroem. Peruli, peri, li, po. Peruli, peruli, pá. Ontem eu saí na rua e fui seguida por dois elementos. Quais elementos são esses, doutor? Dúvida, 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 mico, oi. Tu curte sepultura, que é um metal pesado? Gosto. Qual a música que o senhor gosta? Yesterday. Yesterday. All my troubles, too, too, fun, to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Um... Um... Muito bom. Gostei. Me diz de uma outra música que o senhor gosta. É daquele grupo mineiro, 14 beijos, você não conhece? Conheço 12. Quem inventou que passar Mercúrio numa pessoa é uma boa ideia? Eu não sei quem inventou, não. Jorge Mercury. E já te pegaram de cueca no meio do laboratório e disseram químico? Químico. Ainda não. Qual o seu signo? Câncer. Mas eu não acredito em astrologia. Não, mas eu vou te falar, o senhor é uma pessoa que se magoa com facilidade? Não. O câncer também não. É. O senhor é uma pessoa que quando dirige sai do carro e fecha a porta? Ué, se eu parar o carro, está aí e tem que fechar. Isso é típico de quê? De câncer. E de leão e de todos esses. Não, o leão não faz assim. O leão abre a porta, espera as fotos e depois alguém fecha pra ele. Ah, tá certo. Tá certo. Doutor químico tem também aquela brincadeira de abrir o jaleco pro colega falar, confere esse gasoso. Peido, pesa? Depende de quanto você peidar ali, né? E uma dúvida, já mediu a densidade do seu volume? Açói já. Mediu? Gás pesado? Mais ou menos. Ah, meu amor, não. O que é isso? Cadê meu químicozão? Quando um químico mete a porrada nos outros, vocês gritam, ah, tomo. E se entrar muito oxigênio no meu vaso, pode dar uma combostão? Vai. Você consegue mudar o seu estado de sólido pra gasoso? Eu não, mas consigo emitir gases. Eu vou te pedir pra parar, por favor. Cara de confusão. Cara de alegria. Cara de angústia. Curiosidade. Paixão. Tesão. Isso. Doutor, eu te amo muito, mas eu vou ter que ir embora porque o mundo está... Muito corrido. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Muriel Cordeiro. Muriel Cordeiro? Trabalha com quem, Muri? Sou professor de Geografia. Você tem quantos anos? Tenho 25. Jura por Deus? Cara, larga a Geografia. Tá te fazendo mal. Sim, a educação não... Ela não é pra qualquer um, não. A educação não é pra ninguém. Desgastam. Eu sou contra a educação no Brasil. Então o senhor era um maconheiro que venceu na vida e que já ganha pra ficar vendo paisagem? A gente pode escrever e comparar com as paisagens, relacionar com a latitude, relacionar com o local do mundo que é... Adrenalina pura, né? É, bem legal. Adrenalina. Gostei. Gostei da profissão. Mas se eu fizer cara de paisagem, o senhor sabe onde é? Onde é isso? Não sei, não sei. É no Peru. A Geografia é uma área muito ampla. A Geografia é uma área muito ampla. Pra que estudar tudo? Eu não posso estudar nada. Tem curso de Rio. Curso de Rio. Pode me seguir no Instagram depois lá. Nem fudeu. Brincadeira, eu vou te seguir sim, tá? Valeu. Volta o teu Instagram. É, eu... Piii... O senhor saberia me informar? Que razão? 20 e 20. Tava pensando na minha esposa. E 4 e 20? Tá pensando em Wines? Não sei. 4 e 20 eu tô dormindo. Não sei. Tu não é da galera. Tu não é da galera, querido. Toda queda d'água é cachoeira ou isso é cascata? Pode ser considerado uma cachoeira, sim. Pode ser considerado. Toda queda d'água é uma cachoeira? Mijo. O quê? Mijo na roda da viatura é cachoeira? Não, aí não. Explique a lógica de ter uma pesquisa de campo no mar. Pesquisa de campo é você pesquisar melhor ali vendo com os seus próprios olhos. Entendeu? Você explica bem. Que bom. Seus alunos tem quantos anos? Tem alunos de 11, vai até 17. Na mesma sala, 11 e 17? Não, não, não. Cada um na sua sala. De sexto ano a ensino médio, assim. Tem nota a prova que você dá ou aquela escola que... Não, tem nota. Tem nota, claro. Mas você tem que saber mais que os alunos pra corrigir, né? É, com certeza, né? Tem que saber. Complicado. Aí é mais complicado. Tá com cuca e não passa nada, não tá lá? Não, tô tranquilo. Relaxei agora. Claro, tu falou, relaxei. Ufa. Relaxei, relaxei. Relaxa. Quer abrir dois botões? Posso? Claro. Pronto. Ah, fecha, por favor, fecha. Ah, então tá bom. Com qual frequência o senhor se lava? Acho que no sábado, né? No sábado é um ótimo dia. Lava. Trabalha com vulcão, não? Trabalha, a gente pode falar sobre os vulcões também. São interessantes. Formadores de relevo. Você fala que é interessante com baixa autoestima. Não, é interessante, então. É muito interessante. Isso, eu quero você, Alexandre Frota, na tua alma. Ô, louco. Cara, eu posso falar, essa gola verde te fez bem pra caralho. Um abraço, Mumu. Muito feliz que você gostou. Obrigado. Se fala muito de preservar o meio ambiente, mas não seria mais correto preservar o ambiente inteiro? Vamos preservar inteiro, né? O senhor sabe analisar o clima? Sei, eu... Que clima tá rolando aqui? Então... Um ótimo clima. O que é magma? Magma? Magma pode ser a variação de magna também, cara, na hora de registrar o nome lá. E esmagma? Esmagma. Variação também, não sei. Vai descobrir hoje de noite. Continuar a sua causa pra falar. Lembrei dela. Ao explorar a costa, o senhor sempre fica de olho na entrada da caverna. É importante, né? E é verdade que o estreito alarga com o tempo? Pode ser. Quer ver o tamanho do meu buraco da camada de ozônio? Meu buraco de ozônio? O buraco da camada de ozônio tá muito grande. Tá degradado. Tá degradado. Eu tenho consciência disso. Eu não medo pra galera, não. Com que frequência o senhor trabalha seu solo? Meu solo... Ah, é importante. A gente tá regando os solos, né? Olha, não pode falar, mas é importante. Todas as falas falam, é importante. Tem que começar com outra coisa. Tá bom? Tá bom, vou pensar aqui. Gostou? Gostei. Uma dica boa? Claro. Uma dica consciente? Consciente. Qual o maior pau-Brasil que o senhor já viu? Não sei qual a maior altura dele agora. Mas tem muitos... São bem altos. Não. Doutor de Geografia ainda? Aham. Ah, doutor Ripoube. Só me conheço com esse meu job. Se eu estiver numa caverna escura com o senhor, qual a probabilidade de o senhor apapar as minhas estalactetas? O senhor vai ficar me olhando assim ou vai tomar uma autoestude? Chuva de rola na DM. Como controlar esse fenômeno? O senhor tem um relevo nas calças ou isso é alegria em me ver? Acho que os dois. Já mediu um pico? Não, nunca... Uma pica! Sacanagem, doutor! Se um professor de Geografia perde tudo, ele vai à falésia? Por que a Amazônia, mas mata a Atlântica? Primeiro, eu só vou falar pra você. Quais as cores das bandeiras de Antônio? Não faço a menor ideia. São tantas bandeiras no mundo. Você sabia que nas Olimpíadas... Ah, não. Papo longo. O senhor conseguiria calcular a idade de Cristina Rocha? Sei nem quem é, né? Da minha época, não. Você é a favor da preservação do Marcelo Cerrado? A gente tem que preservar o Cerrado. Com certeza. Falei do ator Marcelo Cerrado. Ah, ele... Não tô nem aí. Não quer falar de Geografia? Você quer dançar, né, doutor? Pode ser, né? Vai que eu arrumo uma vaga aqui na Globo, né? As bailarinas foram todas demitidas. Poxa, que pena. O senhor tem um oceano de preferência? Se quiser, é o Índico. Afinal, onde fica Cubana Khan? Responde quando tira sua camisa. Cara, eu gosto dessa novela Cubana Khan. Muito boa. Ah, doutor, cara, nem os atores gostavam. Você já tomou uma meiotinha ambiente? Se eu almoçar em uma espécie de planalto entre montanhas e colinas, é um vale-refeição? Existe geleira de morango? Se você comprar, sim. Cara, dá boa, doutor. Quem não te chamou aqui? Quem não me chamou? Canyon. Canyon. Muito bom, muito bom. Cante comigo. Geografia. Eu quero uma pra viver. Descreva e comente as quatro estações de Sandy Júnior. No outono é sempre igual. As folhas caem no quintal. Mas só não cai o meu amor, pois não tem jeito, não. É o quê? É imortal. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Meu nome é Eric. Sorriso gostei. Gostou? Você faz o quê, querida? Bom, eu tenho alguns restaurantes aqui no Rio. Hum, empresário bem sucedido. O restaurante é do quê? Eu tenho um restaurante de carne, um restaurante italiano. Tenho dois japoneses, um português e um cafezinho. Só falta o Silvio Santos e um papagaio. Só falta. O senhor é dano de restaurante, correto? Sou. Então eu respondo. Afinal, sopa é janta? Como é? Sopa é janta? Sopa não é janta, obviamente não. O que é aquela coisa? Tem sobremesa diet? Temos frutas. Já, querida? Eu saio da minha casa pra comer ameixa, porra? E nem sobremesa diet, né? Mas não, mas quem teve diabetes, eu tive, por exemplo. Não como sobremesa. Ah, tô de diabetes, agora tem que ficar em função do teu menu, querida. É tipo menu infantil, não tem que ter menu infantil pra criança. Por quê? Eu sou infantilizada. Porque a criança come o que a gente come. Minha filha tem um ano e oito meses, vou dar tartare de salmão pra ela. O meu filho tem um ano e dez meses. A minha tem um ano e onze. E o meu também, na verdade. O meu tem trinta. O cliente tem sempre razão? Não. Escroto. Você fica bolado quando pede pra voltar ao prato? Não. Será que é teu saco? Não, não, eu gosto quando pede pra voltar ao prato. Pra você poder zoar o cara, né? Não, não. Pra gente poder consertar o prato do cara. Quem é ele? Vamos dar nomes. João. João o quê? É... Não sabe nem o nome dos clientes. Se a sugestão do chefe é tão foda assim, por que ela não está sempre no cardápio? Porque a gente tem sempre que trazer duvidades. Duvidades, duvidas, duvidas, duvidas... Obrigado. O que é a sua especialidade? A minha especialidade é cozinhar mediterrânea, vamos dizer. O que é essa porra? Cozinha francesa, italiana, espanhola. Ah, sabe fazer espanhola? Vou fazer um pouco de espanhola. Eu faço também. Direto. Trabalhar em um restaurante italiano é massa? É muito massa, cara. Se não gostou, não precisa fazer a simpática não. Eu já saquei toalhé há muito tempo, você pode ficar seríssimo. É, obrigado. Quatro dá pra três, mas eu andei pra quatro. E aí? Essa conta fecha? É, bom, né? Promoção. A gente dá para quem a gente quiser. A conserva de ovos verdes é um destaque da nossa alta gastronomia de rodoviária. É um prato típico, né? Típico da morte, né? É. Se os acompanhamentos são à parte, não concorda que eles deixaram de ser acompanhamentos? Já viraram uma coisa só, né? Eles são individuais? Como é que eles estão à parte? É impossível. Às vezes é questão de se pensar em um minuto, né, doutor? Vou tirar essa palavra. Qual o nome do seu restaurante? Maria e o Boi. É um restaurante de carne. E de Marias? Não, a gente serve mais bois. Bois vão lá querendo comer Marias. É, né? Maria e o Boi, qual o nome do outro? Prima Brusqueteria. Você não tem restaurante, você tem indiretas, né? Eu tenho. Mariana, aquela vagabunda. Carnes e pizza. Se eu chegar com 5 minutos pra fechar o seu restaurante e pedir mesa para 37 pessoas, o senhor aceita ou enfia um extintor de incêndio no meu corpo? Acho que tem uma terceira opção, mas... Tem que enfiar no seu corpo. Por que existe taxa de serviço em self-service? Não sou eu que estou me servindo? Eu tenho que pagar pra quem? Cinquentinha? Pra você? É, por um lado sim. Não, nem todo tem, né? É verdade que o 10% não fica pro garçom? Quer dizer, não sei. Pode ser que seja verdade. Um garçom amigo meu já me relatou. Qual o nome dele? João. O sobrenome? Não sei se eu não sabia do Cleide, vou saber do garçom. O senhor pode me garantir que sempre me dará uma boa comida? Porra, sempre. Senhor... Eu já tava preparada depois de Rodrigo Lombardi, agora vou ter que dar pro senhor. Oh, que merda! Eu não respeito, não. Qual a grossura média de um pau a metro? Um pau a metro ou um pão a metro? Eu vou falar de pão aqui? Eu vou falar de pau, porra. Diria que é brasileiro? É. Você não conhece todos os tipos de pau. Os franceses, italianos. Maria é minha prima. Olha, boy. Mas eu não sou especialista em pau brasileiro. Pô, você é brasileiro? Eu sou. Então, porra. Fala do teu, meu irmão. Bande teu peixe. O que houve, cara? Nada. Se pedem farofa, você oferece a linguiça? Quando a farofa é de linguiça, eu acho que é importante, né? Mas ele leva só a farofa e faz. Pronto, senhor. Qual o segredo de um cuscuz molhado? Hum... A manteiga. Você que passa manteiga? É claro, a gente joga manteiga. Em quem? São cuscuz. Em João. Qual o melhor jeito para saber se a baguete que eu amassei está crescendo? Tempo. Ih, aqueles que demoram com a baguete? É, demora um pouco. Perfeccionista? Não, paciente. A gente tem paciência. Demora a baguete crescer? Vamos ver. É, depende se a fermentação é natural, se a fermentação é forçada. E qual a sua fermentação? Depende da situação. Se tiver com o João? Se tiver com o João, a gente tem que dar uma forçada. Com a Maria? Natural. E com o boi? Com o boi, a gente tem que evitar, cara. E com a tua prima, com a prescrita dela? Já serviu uma mesa de quatro? Mesa de quatro, mesa de seis, mesa de oito. Vai beber piranha, senhora? Também vamos levar dar um piranha. Doutor, eu pedi uma rabada e o garçom colocou a linguine. Reclama com quem? Reclama com o João, pô. Exatamente. Gostei. Agora tá entendendo. Uma atriz com um bife coberto com um delicioso ovo em sua cabeça, uma Elisabete a cavala? E um arroz meio ultrapassado com um parque temático, é um arroz aberto carreteiro? E um bife galã e sobrando no molho é um filé a parmegia requine? Um dono de restaurante ficou preso na lama. É o Alex Atola? Uma batata rebolando no forno e uma batata gretinada? Concordo. Julgou a minha coisa? Eu não julguei o nome escroto do teu restaurante, tá julgando as minhas piadas? Quando eu fizer agora, você pode falar assim... Olha, querida, depois deixou de desejar, tá? Tá. Fui ao estabelecimento onde ofereci o nhoca na entrada. Achei que faria uma refeição, mas acabei por fazer amor. Isso é comum, doutor. E como se desliga um strogo noff? Ué, não ia julgar, não ia fazer? Aquilo se não queria. Ué, essa eu gostei. Você gosta de camarão? Lá gosta. Um prato triste é um soufflé? Batata que nunca se casa é batata solteira? Qual o argumento principal do arroz, a piama é um tese? Gostou de todas? Eu gostei. Se você gostar, você fala assim... Excelente! Excelente, brother! Excelente! Oh, oh, oh! Excelente! Tá? Eu não decorei tudo, mas já vai tentar. Se eu xingo o bife, ele fica acebolado? Excelente! Excelente, brother! Excelente! Então tá, sempre que gostar, você faz isso. E depois... Aqui você não se cria! Aqui você não cria, deixou de desejar. Desejar... Dede-de-de-de... Dede-de-de-de-de-de... Tá? Tá. Se eu passam nos finais de semana e a bife a rolê? Desejar... 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 Pro cliente que tá com pouco tempo, o senhor oferece uma salada capressa? Essa não fez nenhum sentido, cara. Tão no sentido é... Não há sentido... Eu posso fazer sinalização? Não, 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 não há sentido. Tá? Um feijão que ora é um feijão fradinho. Excelente. Já pensou que um cliente mala temar que se fuder? Não fez sentido, não fez sentido. É isso mesmo, cara? Então, quando não fizer sentido, você faz... Ei! Eu sou coelho! Ah, minha boca chegou e deve ter cheio de fogo! Por que ao invés de batata gratinada O senhor não serve batata gratilux Satisfazendo a barriga e o espírito dos clientes Vou abrir um restaurante Que serve queijo de cabra e macarrão ao pesto Posso batizá-lo de cabra da pesto? Pode, pode Excelente 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 Se eu abrir um restaurante árabe Com um show de stand-up Posso chamá-lo de tarrine de quê? Eu sei boa pra caralho também Boa pra caralho, né? Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa O que eu amo é que ele não precisava fazer isso Por que na política e nos restaurantes Eles servem à direita e retiram à esquerda? Escapa dessa pergunta engajadona com uma dança inzentona Excelente Muito obrigada, senhor Boa noite Boa noite Tá nervoso? Não Tô bem tranquilo Tá imprimindo Agora imprimiu Soltou a esperma Abriu os ovos Começamos aqui a nossa entrevista O senhor é? Engenheiro de trânsito O que é isso do engenheiro? O engenheiro de trânsito Ele planeja, controla as operações das vias de circulação de bens e mercadorias e pessoas Ah, vocês também organizam a circulação de pessoas? Sim Como? As pessoas que utilizam o transporte público ou então os próprios veículos são responsáveis para a circulação dessas mercadorias também As pessoas são mercadorias, é isso? Pessoas e mercadorias E os automóveis? Automóveis, ônibus, qualquer meio de locomoção Patinete? Também, bicicletas Patins? Também Aqueles tênis que tem uma rodinha que faz luz? Sim Vacas? Inclusive animais Tik Tokers? Sim Todo mundo, o senhor que organiza? Todo mundo, sem exceção Mas tu organiza como? Através de indicativos Me indica, eu tô andando O que o senhor faz? Provavelmente eu vou ter uma velocidade que você vai poder andar numa via Então vai ter uma placa que vai te indicar essa velocidade Não, mas rapidinho Essa placa de velocidade tem pra carro, pra pessoa Nunca pede assim, 30 quilômetros, eu saio correndo Mas isso a gente consegue medir a velocidade das pessoas através dos semáforos Aquele sinal vermelho, pra gente poder atravessar Vocês falam, pode dar uns segundos pra aquela puta Aí eu vou correndo com a sua calça? Não Geralmente a gente não calcula Com uma velocidade muito grande E nem muito pequena É uma velocidade eficaz do cruzamento Não é muito eficaz não Os idosos ali, eles sempre estão atravessando Vem que não dá e tem que voltar Muito idoso tá mais de 3 meses porque não dá tempo Por pessoas como o senhor que preferiu malhar Eu gosto desse topete Eu gostei dele, que tem só 4 fiapos assim, ó Obrigado O senhor não usa desculpa que está preso no engarrafamento pra justificar atrasos Porque isso seria contra a sua competência como engenheiro de trânsito? Jamais Eu tenho que ser pontual dos meus compromissos Você é um robô? Não Prove Será que você tá entrevistando um robô? Flava Alessandra? Se o senhor é engenheiro de trânsito, um flanelinho é um arquiteto de válias, comente Não, eu apenas uso os flanelas quando estou dormindo Enquanto isso eu estou organizando todos os pedestres que estão passando num tempo hábil Para mercadorias, ônibus e flanelas Mas ter carro sai caro, meu caro? É verdade Ah não, não vou responder só com a verdade não Eu aqui me esgoelando com o peito pra fora que eu tô pelado que eu fiz uma coisa nua ali Eu tô falando tudo isso com os meus seios de fora Gostei, foi uma cara de foda-se bem educada Gostei Você sabe fazer um foda-se como ninguém As ruas sem saída são o resultado de um engenheiro preguiçoso? Comente Qual a diferença entre tráfego e tráfego? Tráfego é a circulação da questão das drogas, né? Olhou pra mim como você ousasse? Da questão das drogas, né? Por que todos os sinais fecham quando estou com pressa? É algum tipo de piada sórdida de vocês? É a famosa Lady Murphy, né? Geralmente eventos acontecem quando a gente não quer que eles aconteçam O que já aconteceu com você quando você não estava esperando? Ah, na hora de passar a manteiguinha no pão Que gracinha A manteiga é tua amiga, né? Ele é tua grande amiga, ou não? É muito próximo a mim Tu é amigo de manteiga? Sou É? Sim Ele é o que pra você? Um ente quê? Querido Que lhe dá muitos nutri? Entes Apesar de trabalhar como engenheiro de? Trânsito Controla a vida de pessoas e mercador? Vias Suas vias estão danificadas? As vias estão danificadas? Sim, tem muitas vias danificadas Muito desgaste nas vias, né? Isso Porque tem muito fluxo Exatamente E aí o buraco fica com... Fica bastante buraco com erosão É As vias tem que ser calculadas pensando justamente nesse fluxo E utilizando materiais adequados Sim Deslizantes Não, misturas asfálticas Não, misturas asfálticas Misturas asfálticas não doem, não? Espera aí, você tá falando... Ah, tá, tá, tá... Não, tava... Tava programando minha sexta-feira Não é meio arbitrário sair asfaltando tudo? O senhor ia gostar que asfaltasse em seu buraco, doutor? Tô brincando, doutor Tô aqui de peito fora, não vou arrumar briga com o senhor Porque vai bater peito na tua cara, não? Quando o trânsito tá congestionado, é normal ele espirrar? Ih, respirou fundo, minha inflamatura, hein? Fui pensar na resposta pra você Então toda vez que a gente for... Eu também vou pensar agora nas perguntas O sinal amarelo significa Prossiga com cautela Senta o pé nessa porra Ou fode ou sai de cima Vamos só sorrir pra gente, só um pouquinho O senhor é engenheiro de trânsito mais gato que tem, né? Não sei, você que tá dizendo? Sim, sim, eu que tô dizendo mesmo Então muito obrigado Obrigado Não, cadê o meu amigão? Eu reparei, esses quatro filhos não mexeram até agora Eles estão na mesma posição aqui, ó Cada vez que você fala, eles aplaudem E voltam Eles se olham e... Será que nem mostrando meu peito o senhor vai se comover? Chore, doutor Escola Brito Júnior de sentimentos e imagens No sinal piscando, prossiga com cuidado E com o cu piscando, vale o mesmo? Teve mais reação com o cu do que com o peito, hein? Se o senhor entende de sinais, o que significa? Pare Siga A conta, por favor O senhor que mede a profundidade do túnel? Ah, mede o meu? Já tá puto O senhor é contra rachas? Sim, sou contra rachas Eu ia te mostrar a mim, mas... Não, não, não O senhor tá feliz de conhecer pessoalmente uma lei de trânsito? Com certeza Então, olha só Agora, se você gostar da pergunta, faz... Tá O senhor é responsável por evitar acidentes Onde o senhor estava durante a carreira inteira de Naldo? Velozes e Furiosos é um ótimo filme Eu incentivo as pessoas a conduzirem de forma irresponsável no trânsito Por que os senhores não fazem o filme educativo em resposta? Vagarosos e irresponsáveis Seria bem interessante E meio fio é fio de consideração? Curtir um skank e dirigir é proibido? Escutar uma música pode ser uma distração Amo a sua ingenuidade Complete a canção Quer andar de carro velho, amor? Que venha, pois eu sei que... Andar a pé, amor, é lenha Caralho, nem com música baiana Nada te anima, nada Se eu estou na contramão, o senhor prefere que eu continue ou retorne? Que você retorne, com certeza Se eu estou na contramão, o senhor prefere que eu continue ou retorne? Que você retorne Se eu estou na contramão, o senhor prefere que eu continue ou retorne? Retorne Se eu estou na contramão, o senhor prefere... Que eu... Tá mandando retornar a pergunta Onde sou mais lesada? Pagando o flanagem adiantado, sabendo que terei meu carro riscado mesmo assim Ou pagando o IPVA, sabendo que as estradas seguirão cheias de buracos? As duas formas, você é bem lesada Mas você não é responsável... Você não é responsável... É, né? Pela... Os buracos... É um dos padrões de trabalho do engenheiro de transportes Ah, é culpa do senhor? É culpa do tráfego que não foi calculado de maneira correta para a utilização da via E quem calcula o tráfego? Um engenheiro de transportes Ah... Peguei uma falha tua aqui, robô! Peguei uma falha tua aí, robôzão! Ele riu, ele riu, ele gostou de mim, ele gostou de mim! Já gostava de você mesmo antes de te conhecer pessoalmente Eu não precisava mostrar o peito então? Mostrei de bobeira? Ah, meu Deus! Ih, os fiozinhos, até que o cordô aqui, ó... Não gosto de cinto de segurança Posso usar a camisa do Vasco ou não tem o mesmo efeito Cadê aquela gargalhada boa do meu robôzão de manteiga? Você não faria... Mante... Não, né? Claro que não Vamos descansar um pouquinho, vai A gente acorda daqui a pouco, vamos deitar aqui Eu só vou acordar se o senhor fizer uma coisa que eu não esperaria que o senhor fizesse Que é o meu engenho de texto mais lindo da minha vida Que é o meu amor Sou eu Ahhhh Que gosta muito de mamantê Guinha Ele é um beberro Boa E por último me diga, como as pessoas vão respeitar a sinalização se não respeitam nem a mãe e nem as vacinas? Muito obrigada!